Anacarys, o faraó supremo acordou. Saúde em um pudim imperial. Alagartos das minhas calças. Damos as bem-vindas aos embaixadores hititas. Pregam aqui molho e sapos dançantes. Bem-vindos aos reinos do alto e baixo Egito. Que o hipopótamo da felicidade vomite em sua banheira. Com a maior graça, eu tenho certeza. Miolos, tijolos, piolhos. Ah, sim, é carne gostosa. A antiga pedra filosofal. Parem, ladrões, ou enfrentem a fúria que vem com o meu nome. O ladrão de cara de peixe ousa reaparecer e chame o lavador de braço real. Era um homem peixe e você é estranhamente atraente. Mas eu lembro o seu roubo da joia tão claramente quanto eu lembro as palavras que ativam o seu poder. Os íris e oros. Quando chove em nós, ou derrama em nós. Não, não, não é isso. Gritos e gemidos podem forçar meus ossos, mas eu não posso. Não é isso também? É. Esterco de besouros e moscas da areia. Você deve pensar que somos todos e acreditar que isso vai ativar a minha pedra, seu peixe. E, finalmente, o poder final será meu. Eu acho que não é. Pelo grande os íris, meus sovacos, explodem alegria. O que me faz pensar que eu estou distraído? É só que eu não consigo decidir se devo fazer churrasco dos intrusos com entranhas de lagarto. Ou, se devo fritá-los como vermes. Entranhas de lagarto grelhadas, uma iguaria realmente saborosa. Carinha caótica? É você? Oh, minha nossa! Ela voltou! Sabe, eu posso entender a atração pelo homem-peixe, mas eu... Eu sempre soube que você voltaria para o seu escaravelho aconchegante. Venha, deixe-me admirá-la, meu querido pudim de amor. Diga que não estou sonhando. Carinha caótica. É você mesmo, bem? Sim, meu amor. Este mimo de amor me dará o poder desta pedra para usá-lo como minha rainha. Eu sei que formigas incandescentes rastejando sobre o meu sarcófago. Elimine-as! Ah, vamos, minha pequena torta de camelo. A esta hora do dia deve estar chovendo asas de sapos na ala oeste. Ah, que encanto. Vamos lá ver. Quem sabe, eu odeio quando as minhas mandagens ficam molhadas. Porque elas morrem. Homem-peixe, eu estou cansado desta bobagem. Então prepare-se para o seu fracasso final. Mas quem é Delphine? Pelos olhos do Chacal, onde está minha pedra? Finalmente, a joia rara do universo voltará ao Egito. Está fazendo tigital. Ai, eu não acredito. É uma vergonha. Eu puxarei as asas dos insetos do universo. Um, um para Dimitri. Ah, está almo. Um, dois para Dimitri. Um para Morrigan. Dois para Morrigan. Um, dois, três, Morrigan. Um, dois, Dimitri. Moscas de areia estão embaralhando o meu cérebro. Música, risos, romãs em conserva. Um, dois, Dimitri. Um, dois, Morrigan. Um, um, dois. Sete. Sete. Um, dois, três. Eu sou o faraó de todo o Egito. Uvas, tâmaras e camelos tremem quando eu passo. General Anacarys. Eu sou o vigor do Egito. Um, dois, três. Eu sou ovo.